Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de Tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Foi criada uma lei através da necessidade. Foi despertado lá em Brasília, inclusive. Eu fui convidado pelo deputado federal Sérgio Moraes para participar de uma audiência pública, onde estava eu e o ex-prefeito Dalvi, de Dom Feliciano, onde existia lá uma demanda praticamente da lavoura de fumo. Onde eu lembro bem, um representante da lavoura de fumo dizia que ele plantaria, plantava 15 mil pés de fumo, ele e a esposa. E quando ia colher, principalmente as folhas bacheiras, que é as que amadurecem primeiro, ele precisava de um ajudante. Aí ele ainda brincou, eu vou lá no morro porque o sinal de celular é ruim e ligo para uma meia dúzia que são os caras que trabalham temporariamente e eles vêm, trabalham dois, três dias, ganhavam na época 100 reais por dia, comiam a comida dele, comiam na mesa dele, enfim. E iam embora para outra lavoura, porque precisavam de continuar trabalhando e havia necessidade na outra lavoura. E lá nessa audiência pública estava um juiz do Ministério do Trabalho, da Promotoria do Trabalho, me lembro um juiz novo, cabeludo e tal, assim, bem despojado o cara e tal. Falei, é, mas não pode, tem que ter uma relação de trabalho. Aí veio a discussão. Começou a discussão interminável naquela audiência pública, onde dizia que o cara tinha que assinar carteira. Falei, como é que tu assina a carteira do cara que vai trabalhar dois dias ou três dias, depois ele vai para outro lugar trabalhar mais um dia, daqui a pouco na outra propriedade mais cinco dias. Como é que tu assina a carteira, desassina a carteira, qual é a relação que tem? Aí eu estava do lado do deputado e disse para o deputado, deputado, tem uma saída aí, porque nós estamos trabalhando na meia urbana, por que não criar a meia rural? O deputado não entendeu nesse processo e tal. E aquilo continuou espichando a conversa ali e eu automaticamente levantei o dedo e dispus a ideia. Primeiro foi rechaçado pelo próprio juiz do Ministério do Trabalho, dizendo, ah, não dá por isso, por isso, por isso, tal e tal. Mas nós viemos para cá com isso e aí eu conversei com o Fabrício, do Sebrae aqui, junto com o Paulo. Começamos a mandar o ofício primeiramente para o Sebrae aqui, o Sebrae encaminhou a Brasília, enfim, houve um caminho. E o que eu quero te dizer com isso? Que com isso se abriu uma porteira, vamos dizer assim, para outras coisas que tu precisa. Às vezes tu precisa de um aguador numa lavoura de arroz que trabalha dois meses por ano, três meses. Aí tu precisa de um cara, eu sou sozinho na minha propriedade, estou fazendo a planta do arroz, eu preciso de algum ajudante. Como é que tu faz? Um semeador, por exemplo, um cara que vai ajudar na semeadeira para alimentar, colocar adubo, colocar a semente e tal. Como é que tu faz isso? Aí daqui a pouco tu precisa de uma roçada. Ou um cara que vai fazer uma cerca, um conserto de cerca de três dias. Como é que tu vai colocar isso na carteira? Então daí veio a necessidade de ser criada essa lei, que foi bem entendida pelo Sebrae. Primeiro o nosso aqui, regional, através do Fabrício, eu faço esse agradecimento. Depois ao superintendente, que levou adiante essa luta e se tornou lei. Então o que eu quero dizer? Se tornou uma lei pela necessidade desse negócio. E graças a Deus a gente viu aí atendidos os nossos anseios, porque vai simplificar tudo. Vai simplificar muito. Aquele cara que está na tua lavoura, tu vai ficar tranquilo, por quê? Porque ele está trabalhando, ele vai estar segurado, é uma pessoa que vai estar contribuindo com o INSS. Então, quer dizer, tu deixou de ter um cara que... A informalidade. Não vai ter mais o cara informal. Ele não é aquele empregado de carteira assinada, mas é uma pessoa que vai trabalhar três dias, vai te dar uma nota fiscal. Que daqui a uns dias vai ser nota eletrônica, vai chegar no campo isso também. Por enquanto ainda não. Mas eu vou dizer o seguinte, resolveu a nossa questão. Eu primeiro mensuro a necessidade que a gente tinha dessa lei, não para TAPS, mas para a região inteira. Aliás, ficou para o Brasil inteiro. Isso foi uma coisa que foi sonhada num minuto e que acabou se transformando em uma bela de uma lei. E assim a gente pudesse ter passado para os próprios deputados terem entendido, tivessem entendido esse primeiro momento ali. Mas agora é lei. Então agora estamos segurados com isso. Hoje nós temos atendido esse anseio que seria uma bela de uma lei no início da concepção de tudo, porque é uma necessidade. Mas eles não fazem leis na necessidade, é no início. Eles enxergam isso, o problema lá andando e foi graças a Deus nessa audiência pública, graças a Deus que nós fomos convidados para ir nessa audiência pública e hoje se tornou lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto